Dando assim início a nossa reunião nesta noite, ao nosso culto. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial que estás no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer a Ti, oh Deus, nesta hora, por estar na Tua casa, Senhor, na Tua presença, aos Teus servos, que estão a caminho, Senhor, da Tua casa, traga em segurança, Senhor. Toma o primeiro lugar, Senhor, neste culto, recebe os louvores, oh Pai, manifesta-te, oh Deus, a Tua presença, Senhor, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Oh Deus, venha libertar a vida, salvar a alma neste lugar. Te pedimos estas bênçãos, Senhor, e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. A congregação pode assentar, vamos louvar o Senhor, dar oportunidade ao presbítero Hélio, para estar louvando o Senhor. Pai do Senhor, Panamá da Igreja. Vamos louvar ao Senhor, com o hino 149. Amém. 149, canto do pescador. Jesus disse para os discípulos, que iria fazer eles pescadores de almas. É a nossa função, né, irmãos? Função da igreja, ganhar almas para o reino do Senhor. Toda igreja, convido a louvar o Senhor. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, Mesmo na bonança ou no furacão, Não desejo mais parar. Muitos peixes para o reino desse ano, vou pescar os pecadores para Cristo, Neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, Muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, E me dizes que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, É que ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, Neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, Muitos peixes apanhando para o Senhor. Nenhum modo o Senhor é o próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou, E de mim se envergonhou, Mais alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, Neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, Muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, Cojo fio é a obra de Jesus. Que puxada sempre traz, Pois perdidos e sem paz, Para receberem o Senhor à luz. Pescar os pecadores para Cristo, Pescar os pecadores para Cristo, Neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, Muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, Novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez, Eu não tenho mais revés, Pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, Neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, Muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, Tenho gosto pelo tempo que gastei, Pois terei um galardão pela pesca em Sião, Pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, Neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, Muitos peixes apanhando para o Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nosso pastor é chegado, O qual passamos a direção do trabalho para ele. Hélio, mais um hino aí. A continuidade em nome de Jesus. Jer 국a, irmã Lucas com mais um hino. 121 Maravilhoso é Jesus Maravilhoso é Jesus Da minha vida à luz Pois me salvando Me perdoando Para Sião me conduz Maravilhoso sim maravilhoso É Cristo pois salvou-me a mim Maravilhoso é muito glorioso É Cristo que vive em mim Nunca podia saber Qual é o grande prazer Do que perdido Arrependido A graça vem receber Maravilhoso sim maravilhoso É Cristo pois salvou-me a mim Maravilhoso é muito glorioso É Cristo que vive em mim Ele nas trevas me achou Eternamente me amou Vida abundante Gozo bastante Tenho por quem me salvou Maravilhoso sim maravilhoso Maravilhoso sim maravilhoso É Cristo que vive em mim Cristo é tudo pra mim Também será para mim Também será para ti Também será para ti Também será para ti Também será para ti Vou caminhando Sempre o louvando Pois Ele salvou-me a mim Maravilhoso, sim maravilhoso É Cristo, pois salvou-me a mim Maravilhoso, é muito glorioso É Cristo que vive em mim A paz do Senhor, meus irmãos Louvemos a Deus com o hino de número 311 Glória a Deus Hino de número 311 Glória a Deus Aleluia, Senhor Recebe a nossa adoração, Senhor Recebe o nosso louvor, Senhor, nesta noite Oh, aleluia, Senhor Glórias a Deus Venha falar conosco, Senhor Glória a Deus Aleluia Oh, aleluia Oh, glória a Deus Aleluia, Senhor Adorado é o Teu nome, Senhor Jesus Glórias a Ti, Senhor Aleluia Glória a Deus Jesus me salvou do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo Por sua graça, Senhor, Senhor, Senhor Por sua graça sem fim Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só Teu serei, Senhor Nascer da mãe verdadeira Que abençoa a mão E ao fim da minha carreira Receberei Galatão Jesus de Saró é rosa Lírio suave é pra mim Ele é a rocha preciosa Ele é a rocha preciosa É da manhã a estrela Na noite escura Sem luz Tenho doçura e pela Pois ela é meu Jesus Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só Teu serei, Senhor Na cena Foi verdadeira Que abençoa a mão E ao pintar minha carreira Receberei Galatão Na pangentura Na pangentura Nascendo No mundo Só batalhou Em meu lugar Padecendo Sangue por mim Derramou E à pangentura Jesus Surjou da sepultura Subindo a destra De Deus Breve virada A graça altura Descendo em Doente o céu Jesus Jesus Tu és meu Salvador Jesus Jesus Só Deus Serei Senhor Na certa Foi verdadeira E amendo A mão E ao fim da minha Carreira Receberei Laudar Agradeço a oportunidade Oh glória Aleluia Oh louvado seja o teu nome Senhor Nós te adoramos Senhor Te glorificamos E temos a certeza Jesus querido Que nesta noite Não será diferente meu Deus Oh Senhor Na tua presença A abundância A abundância De alegria Na tua presença Oh aleluia A vitória Na tua presença A providência Na tua presença A milagre Oh aleluia Senhor Nós te adoramos Pai Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Jesus Tu és meu Salvador Jesus 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 O que eu serei Senhor A cena Muito Verdadeira Que abençoa A mão E ao fim da minha Carreira Receberei a lada Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Vamos nos colocar de pé Abramos nossas bíblias no salmo de número 42 A alma nela por servir a Deus no seu templo Paixão do salmista Davi por Deus E o valor que ele dava ao templo, a casa do Senhor Vamos ler alternadamente como de costume Diz assim a palavra do Senhor Como servo Brahma pelas correntes das águas Assim suspira minha alma por Ti, ó Deus As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite Porquanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus Porquê estás abatida, ó minha alma E porquê te perturbas em mim Espere em Deus Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença Um abismo chama outro abismo Ao ruído das tuas catadupas Todas as tuas ondas e vagas Têm passado sobre mim Direi adeus A minha rocha Porquê te esqueceste de mim Porquê anda Angustiado por causa Da opressão do inimigo Todos juntos Porquê estás abatida, ó minha alma E porquê te perturbas dentro de mim Espere em Deus Pois ainda o louvarei Ele é a salvação da minha face E o meu Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Os irmãos que estão na porta Quiserem entrar Podem entrar Neste momento, meus irmãos Nós vamos fazer Aquela oração intercessória Que sempre fazemos Vamos estar apresentando Os irmãos que estão enfermos Impossibilitados de estarem conosco Vamos orar pelo irmão Maninho Tenho sempre nas minhas orações particulares Lembrado dele Vamos apresentar ele ao Senhor Vamos orar pelo irmão Samy Dimas também Que carece das nossas orações As nossas intercessões Vai me ajudando aí, pastor Irmão Vamos orar pelo irmão Jorge Também da Valdac Vamos orar pelo pastor Vamos orar pelo pastor Irmão Descramin também Vamos orar pelo pastor Luiz Gomes também Que carece das nossas intercessões Quantos mais aqui precisam da intercessão dos santos? Quantos? Vamos orar também pela irmã Sheila Que carece da intercessão da igreja Vamos orar em favor daqueles que estão trabalhando Outros estão viajando Então vamos estar colocando Nas mãos do Senhor Todas essas necessidades Vamos orar pela irmã Clarice também Que é a irmã do pastor Onésimo Ela passou mal hoje Carece das orações da igreja Vamos orar com o presbítero Luciano Apresentando todos os pedidos de orações Vamos orar também pela esposa do irmão Anderson Também que carece das misericórdias do Senhor Vamos orar pelo irmão Toninho Pela esposa dele, irmã Rose Vamos apresentar todos os pedidos ao Senhor A paz do Senhor para a amada igreja Oremos Senhor grandioso Deus Deus Santo Pai da eternidade Ó Deus Colocamos tudo nas Tuas mãos Ó Pai Sabendo, ó Deus Operando o Senhor Quem impedirá, ó Pai Nessa noite, ó Deus Reunidos, ó Deus Na Tua presença Juntamente, ó Deus Com a Tua igreja, ó Deus Cramando, ó Senhor Deus, por cada nome que foi dito aqui nessa noite, ó Pai Ó Deus Pedimos, ó Senhor A cura, ó Pai Para eles Ó Deus Porque o Senhor quer dar saúde para eles, ó Pai Nessa noite colocamos cada um, ó Deus Que cada enfermidade Venha bater em retirada, ó Deus Pelo poder do nome de Jesus Cristo Visita, ó Deus Os Teus filhos Aonde eles estiverem, ó Pai Ó Deus Que nessa noite Só basta uma palavra do Senhor, Pai Que eles serão curados Para a glória do Teu nome, ó Deus Colocamos tudo nas Tuas mãos E cremos na vitória em Cristo Jesus Amém e amém, Senhor A congregação pode assentar-se Vamos dar oportunidade aos adolescentes Pode juntar com jovens Fazer um grupo só Para estar louvando ao Senhor Senhor Senhor, manda poder Senhor, manda poder Opera maravilhas Faz milagre aparecer Repreenda o inimigo Batiza os que crê Derrama fogo santo Senhor, manda poder Logo após a Cib Também louvando ao Senhor Abri-me Abri-me Com tuas mãos Com tuas mãos Vem Vem responder Vem responder Senhor Que o trombão e o mar Seguendo vem Sobre as tempestades Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois És rei Que o trombão e o mar Minha alma está Segura Vai adorando Vai adorando Aleluia Que o trombão e o mar Que o trombão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Sobre a tempestade Eu voarei Que as águas Tu também És rei Descansarei Pois Dei Que o trombão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também Dei Descansarei Pois Dei Que o trombão e o mar Seguendo vem Descansarei Pois Dei Que o trombão e o mar Descansarei Pois Dei Oh Aleluia 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 A Bíblia diz E vamos ouvir também Morraimundo Também com oportunidade Logo após a Sib Morraimundo Teu Teu Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou-te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e a onde que você se chegou Lembrar de todos os ditamentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Desde ali vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, me cuida de porque não dorme Lembra, tem muita gente que te ama Deus mandou-te dizer que vai acontecer Deus mandou-te falar que tudo vai passar Lembra de todos os ditamentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, me cuida de você não dói Ele está cuidando de você, meu irmão 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 É nossa, tem muita gente que te ama Deus mandou te ver e vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te ver e vai acontecer Deus mandou te ver e vai acontecer Te ver e vai acontecer Transcrição e Legendas Peiktas A voz para melhorar, melhorar um pouco a garganta. Existe um canteiro muito lindo De flores preciosas de valor Pegado por um rio cristalino Uma fonte que jamais se esgotou Uma fonte que emana lá do alto Um mistério que jamais se revelou O canteiro é igreja reunida As flores são servos do Senhor Água viva que joga no céu Uma fonte que transborda no meu ser Água viva que joga de Deus Enche-me, enche-me, sacia-me Jesus neste jardim é um jardineiro Que rega todas as flores com amor Água está correndo, ela não para Na fonte que o Senhor já preparou Água está correndo, ela não para Se você é uma fonte que ele sente A casa do marão jardineiro Ele está passando por aqui Água viva que joga no céu Uma fonte que transborda no meu ser Água viva que joga de Deus Enche-me, enche-me, sacia-me Jesus neste jardim é um jardineiro Que rega todas as flores com amor Água viva que joga de Deus Água viva que joga de Deus Se estraide da maldade Está voltando por aqui Água viva Que joga no céu Uma força que quer falar Água viva Que joga no céu Enxime 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 Jeová Enxime 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 Porque a cada dia que eu levanto da minha cama Com saúde, respirando Eu tenho que louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso Depois de tudo que me aconteceu nesse ano Devido ao acidente E o milagre que o Senhor realizou na minha vida E eu só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso Como eu gosto muito de louvar, eu vou louvar o Senhor Sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus entregou a sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em ti Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus entregou a sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em ti Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando um bom combate no Senhor Lado a lado trabalhando a sua igreja edificando E rompendo as barreiras E rompendo as barreiras pelo amor Com nossos olhos em Cristo Onde nos iremos Podemos dançar E na força do Espírito Santo E na força do Espírito Santo E nos sentem separar Com nossos olhos em Cristo Unidos Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Possamos andar sempre unidos Pensando no céu Pensando em chegar nas mansões celestiais Agradeço a oportunidade Glória a Deus Vamos ouvir os nossos presbíteros Com uma saudação nesta noite Logo após um dos presbíteros Vamos ouvir a irmã Fernanda também Louvando o Senhor A paz do Senhor Jesus Amada Igreja de Cristo É bom, estamos felizes Por estar esta noite Na casa do Pai Deixar um texto aqui Que está No Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu o Lucas No capítulo 2 No versículo 49 Uma breve reflexão para nós E ele lhes disse Por que é que me procuráveis Não sabeis Que convém tratar dos negócios Do meu Pai? Jesus Estava ali na Junto com seus pais Numa festa Na qual Em Jerusalém Seus pais saíram de Jerusalém Passavam Um dia de caminhada Sentiram falta de Jesus E voltando Um dia Mas um dia A procura No total de três dias Mas Jesus foi encontrado No templo Você que está aqui Essa noite Não sei o que você precisa O que você está buscando Mas eu quero te dizer Que daquela porta Quando você adentrou Nesse lugar Você veio procurar Jesus Porque muitos buscam Jesus Em qualquer outra parte Em qualquer outro lugar Mas nós Que temos o poder De Deus Sobre nossas vidas O Espírito Santo Nos conduzindo Nos direcionando Nos trazendo ao lugar Aonde Jesus está Então essa noite Você que está Nesse lugar Você Veio No lugar certo Aonde Jesus está Aonde tem Uma promessa Na sua vida E aonde hoje Realizará Na sua vida O milagre Que você necessita Entrega Totalmente Para ele Esteja Totalmente Conectado A ele Porque o céu Se está ligado Jesus crescia Em estatura E sabedoria E graça Diante de Deus E dos homens E nós estamos Aqui essa noite Celebrando Esse Esse Deus Maravilhoso Que veio até nós E que está no meio De nós E que vive no meio De nós Para poder nos dar Vida E vida abundante Aleluia Eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus O grupinho das crianças Será que dá para cantar? O grupinho das crianças Glória a Jesus Tá? Vamos ouvir a Fernanda E o grupinho das crianças Se der para cantar Fala comigo Me informa Eu vou estar louvando o Senhor Com louvor Se a igreja souber Pode me ajudar Em muitas vezes na vida do crente A luta é constante A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar E quantas lágrimas molham seu pulso O inimigo diz pra ele desistir Enquanto pensas que estás sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz Jesus diz Meu filho Eu estou aqui A tempestade breve vai passar Jesus viu barro no meio do mar Ele é o filóso Ele é o filóso E quando guia o barco Crente tem vitória Passa como a palmeira Quando o tempo vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E dança a vitória Muitas vezes encontrei na bíblia Falando do crente em comparação Eu sinto que ele é como a ovelha Quando é provada Não reclama não A prova traz sempre a excelência Aumentando assim a fé no cristão Quando a luta chega Ele não se desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a bênção na mão A tempestade breve vai passar Jesus que passa no meio do mar Ele é o filóso E quando guia o barco Crente tem vitória Passa como a palmeira Quando o tempo vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Só ela se levanta E canta a vitória A tempestade breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o filóso E quando guia o barco Crente tem vitória Passa como a palmeira Quando o tempo vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E canta a vitória Ele é o filóso E canta a vitória Em nome de Jesus Oh, aleluia, aleluia, aleluia Meus irmãos, com muita alegria Nós gostaríamos de apresentar Os nossos visitantes Irmãos e irmãs Igrejas com irmãs Outras denominações evangélicas Amigos que não pertencem a nenhuma igreja evangélica Mas esteja nos honrando com a sua presença Há entre nós algum visitante? Se houver, se coloque de pé Para que a igreja possa conhecê-los e saudá-los Eu creio que não, né irmãos? Todos são da casa mesmo Então nós vamos nos colocar de pé neste momento Vamos orar com o presbítero Vicente Logo após as crianças estará louvando o Senhor Enquanto estaremos ofertando para a obra de Deus Os irmãos conhecem os grandes desafios aqui da obra de Deus Aquilo que tem sido feito aqui Outros projetos que o pastor tem Para realizar aqui futuramente E tudo isso depende da nossa contribuição É com as ofertas, é com os dízimos Que nós podemos melhorar a condição da nossa congregação Glória a Deus Irmão Vicente orando ao Senhor Logo após as crianças louvando a Deus Glória a Jesus Também vos saúdo Amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Oremos Altíssimo Deus e Pai querido Nós te louvamos, ó Pai Nós te agradecemos por mais esta oportunidade De poder ofertar a tua casa, meu Senhor Toda honra, toda glória, todo louvor Toda adoração pertence ao Senhor Deus poderoso Ó Jesus amado, meu Senhor Essa oferta, nós ofertamos a ti, ó Pai Em agradecimento por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido Ó Pai, meu Senhor Há tanto nesta noite um desejo de ofertar Meu Senhor, não pude Abre as portas, meu Senhor, de emprego Para na próxima vez também oferte E oferte com alegria Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Nós oramos agradecidos pelas tuas providências Agradecidos pelas tuas bênçãos Pelas tuas vitórias Em nome do Senhor Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém Logo após, mais um dos presbíteros E logo após, irmão Lucas e esposa Novão do Sol Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai Ressuscitou, ressuscitou Ele vive, Ele vive, Ele reina para sempre Ressuscitou, ressuscitou Ele vive, Ele vive, Ele reina para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar, Senhor Vamos celebrar, ressuscitou, meu Senhor Vamos celebrar Vamos celebrar, ressuscitou, meu Senhor Mais um dos nossos presbíteros, uma saudação E logo após, irmão Lucas e esposa, louvando ao Senhor Aleluia Glória a Jesus Vou deixar apenas dois versículos da palavra do Senhor Enquanto no livro do Salmo, Salmo de número 121 Muito conhecido a Amada Igreja Diz a palavra Eleva os olhos para os montes O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Glória a Deus Glória a Deus E no último dia E no último dia Ele teve que ir E nós sabemos de uma coisa Que muitas vezes Nós precisamos fugir Mas nós precisamos de ajuda de alguém Aleluia E ali estava Davi fugindo de Saúl Ele fugiu Para um lugar seguro Fugiu para Ramá Onde estava Samuel Ele é um lugar alto Um lugar onde manifestava A presença do Espírito Santo de Deus E é o momento que ele tem que fugir do inimigo Mas ele precisou da ajuda de Samuel Ele precisou do socorro de Deus Porque Deus Ele é o guarda fiel do seu povo E sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida Sempre Deus Ele nos socorre Não fora do problema Mas quando nós estamos dentro de um problema Vem diversidade da vida Ali vem as perseguições Ali tudo nos falta Que nós sentimos que para nossa vida Não tem mais sentido Aí Deus Ele entra com a sua providência Porque Ele é o guarda fiel do seu povo E quando me lembro Olha essa palavra Me lembro de Sadrach, Mezach e Abednego Quando ele foi ali perseguido Quando ele foi ele ameaçado E que foi lançado ali na fornada de fogo ardente Nós observamos uma coisa Que é uma passagem muito conhecida Que ali não foi fora da fornada Que Deus entrou com a providência Mas foi dentro da fornada de fogo Junto com Sadrach, Mezach e Abednego Na nossa vida nada disso é diferente E é por isso que não há diversidade A verdade da vida Que pode nos abater diante da presença do nosso Deus Deus que é tão grande Porque Ele é o nosso guarda fiel Aleluia Ali estava Daniel Sendo um homem Que tinha crédito com Deus Tinha crédito lá no céu Aleluia Ele sendo lançado ali Aleluia Ali na cova dos leões Mas ali Deus não entrou com as providências Não foi fora da cova Mas foi lá dentro da cova Aleluia E muitas vezes Quando as coisas apertam para o nosso lado Muitas vezes Quando os problemas vêm Muitas vezes Quando o vento assopra Muitas nós procuramos recuar Mas quando nós olhamos para Jesus Autor e consumador da fé Aí nós vento a nossa vida Ainda tem jeito Porque o caminho para a vida é para cima Para livrar do inferno que está embaixo Mas que Deus assim continue vos abençoando E já estou agradecendo a minha oportunidade Em nome de Jesus Amém Vamos ouvir então Irmão Lucas Com a esposa louvando o Senhor Logo após vamos ouvir Irmã Alexa também Com oportunidade Amém Sentei o nosso Pai do Senhor Aleluia Glória a Deus Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então, Louve Simplesmente, Louve Tá chorando, Louve Precisando, Louve Tá sofrendo, Louve Não importa, Louve Eu vou no lugar de um céu Deus vai na frente, abrindo o caminho Ele ama as correntes, tirando o tecido Correrá os anjos pra contigo montar Ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra alguém que confia Caminha, caminha contigo de noite ao dia Ele assustou Tua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Aleluia A gente precisa entender O que Deus está falando Aleluia 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 Quando ele sente as suas mãos É a hora de vencer Então ouve Sim, se sente ouve Está chorando ouve Precisando ouve Está sofrendo o nome Não importa a nome Eu vou começar no céu Deus vai na frente, abenço o caminho Esperando as correntes, tirando o seu fim Roderá os anjos pra continuar Ele abre a porta pra ninguém acusar Vem, trabalha, já o que nem confia Caminha contigo Que noite e dia Vem as suas mãos, sua meta chegou Começa a cantar, só muito louco Vem a cantar, só muito louco Tão muito louco Com muito louvar Com muito louvar Com a igreja com a paz do Senhor Com a paz do Senhor Estou alegre também de podermos estar aqui na presença do Senhor O adorando na beleza da sua santidade Salmo de número 40 Que diz assim Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor, meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti Eu quiser anunciá-los e manifestá-los Mas são mais do que se podem contar Esse é o Deus ao qual nós servimos E quando nós depositamos a nossa confiança nele Ele coloca o céu para se movimentar na terra em nosso favor Então vamos continuar perseverando Confiando e sabendo que do Senhor virá a nossa vitória A glória dele virá a nossa recompensa Porque ele honra em cumprir as palavras que saem dos lábios dele Então se você tem promessa Ainda que as circunstâncias digam que não Nós temos um Deus Todo-Poderoso Que diz sim ao nosso favor Então vamos depositar a nossa confiança neste Deus Porque ele tem muito mais para fazer em nossas vidas E eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Eu passo a direção dos trabalhos ao nosso pastor Pastor Onésio Corrêa Glória a Deus A paz do Senhor, queridos irmãos A paz do Senhor A paz do Senhor, meus irmãos A paz do Senhor Graças a Deus Estamos aqui numa noite de adoração Ao santo nome do Senhor Jesus E é bom estar aqui ouvindo os nossos irmãos Testemunhando Cantando, louvando E sobretudo sentindo a presença Dele Aleluia Glória a Jesus Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus Com o presbítero irmão Fabiano Mas antes Eu não falei nada, não cantei nada Vamos cantar agora, né? Dá um Ré pra nós, irmão Joãozinho Glória a Jesus Eu quero que você cante comigo Quantos sentem que o amigo Espírito Santo está aqui? Amigo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Cante Meu Consolador Espírito Santo Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importa Comigo Cante E mesmo assim E mesmo assim Aonde ele mora? Morazem Mais uma vez Espírito Santo Espírito Santo E mesmo assim Quero ouvir a igreja E mesmo assim E mesmo assim Se importas Se importas Comigo E mesmo assim Foras em mim Moras em mim Moras em mim E mesmo assim E mesmo assim Para te descrever Tu és santo Todo és santo Tu és santo Tu és santo Amigo Amigo Abrigo Consolo Que fala comigo Que fala comigo Que ora por mim Que ora por mim Com os amigos Amigos Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Tu és Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo E outra palavra Pra te descrever Tu és santo Coração Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo de Deus Ele está aqui Está te envolvendo O teu coração Ele é Santo, 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 Santo É o Espírito de Deus Ele está te tomando agora Creia, meu irmão Tu és Santo Grande Tu és Santo Com outra palavra Se faz necessária Pra te Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo, és Santo, és Santo Procuro Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Levante a sua mão Levante a sua mão e adore a Ele Levante a sua mão e glorifique a Ele Feche os teus olhos agora Aleluia Entregue pra Deus aquilo que você trouxe hoje Aleluia Aleluia O teu louvor é a tua adoração O teu corpo em sacrifício Viva o santo Viva o santo Agradável a Deus Aleluia Aleluia É o seu corpo racional Adore a Ele 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 Glória a Jesus Glória a Jesus Louvado seja o nome do Senhor Irmãos, tenha liberdade de continuar sentindo a presença do Espírito Santo Salve toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Agradeço ao Pastor Nécio pela oportunidade Pastor Pedro E glorifico a Deus pela vida da nossa liderança Que tem nos ensinado a poderosa Palavra de Deus E eu quero revelar algo aos irmãos Sei se os irmãos já viram alguém dizer assim Que quando sobe no altar para pregar a Palavra de Deus Eu senti muito medo Às vezes algumas pessoas até mesmo por ter pastor no público Com muito conhecimento Com muita bagagem Muita estrutura já de longos anos Aí a gente Algumas pessoas pensam Mas eu pregar perto do pastor Mas eu vou revelar um segredo para você O dia que você tiver oportunidade para vir aqui Pode ficar tranquilo Olha a Deus e venha Porque esses homens de Deus intercedem por você Enquanto você está aqui pregando a Palavra de Deus Se você não sabia disso Você está sabendo hoje Eu já observei os pastores no púlpito Orando quando alguém está pregando Glória a Jesus Isso é uma maravilha irmãos É uma benção de Deus Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia No Evangelho do Senhor Jesus Segundo escreveu João Capítulo de número 11 Nós vamos ler o versículo de número Versículo de número 6 Depois o versículo de número 20 A Bíblia de Jesus Segundo escreveu João Capítulo de número 11 Glória a Jesus Todos encontraram Amém Vamos ler a Palavra do Senhor Está escrito assim Versículo de número 6 Ouvindo pois que estava enfermo Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Versículo de número 20 Ouvindo pois Marta que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou assentada em casa Disse-lhe pois Marta a Jesus Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Glória a Jesus Somente esses versículos Glória a Deus Meus irmãos Daqui a pouco eu volto aqui Para o texto de Marta, Maria e Lázaro Que era Tinha uma amizade forte com o Senhor Jesus Cristo Glória a Deus E nesta noite Eu gostaria de falar com os irmãos Sobre É Sobre o vaso de Deus Porque eu ouvi aqui Dias atrás O pastor Numa das frases que o pastor Né citou aqui Quando ele estava pregando Ou ensinando É que Deus ele usa vaso disponível Deus ele usa Os seus vasos que estão disponíveis Então nesta noite Eu gostaria de falar De dois tipos De vasos O vaso disponível E o vaso escondido Vaso disponível E o vaso escondido Glória a Jesus O Senhor Ele Ele quer Né Para usar O Senhor Para usar Os seus servos A quem ele chama Essa pessoa Tem que estar disponível Para o Senhor Estar usando A sua vida Voltando um pouco Irmãos Aqui Depois eu volto para o texto Que nós lemos Voltando um pouco Para o texto Falando de um vaso disponível Eu me recordo Quando o Senhor Precisou De alguém Para substituir Moisés Moisés Ele Ele estava Já Perto de um Senhor O recolher Né Não prosseguir mais E o Senhor Precisava de um vaso Para dar sequência Quando nós abrimos A nossa Bíblia No livro de Josué Nós vamos No capítulo 1 Nós vamos achar O Senhor Deus Dizendo assim Josué Meu servo Moisés Moisés É morto Levanta-te tu E passa esse Jordão Olha lá Olha só Até colocaram lá Olha só Deixa aí Moisés Meu servo É morto Levanta-te Pois agora E passa esse Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Irmãos Sabe o que é isso aí? Vaso disponível Quando Moisés Não pode mais Dar sequência Na trajetória do povo Que precisava Em tomar posse Da terra de Canaã O Senhor Precisava de alguém Para dar sequência Na sua obra Ele precisava De um vaso Para usar E lá Estava Josué Um vaso Disponível Para Deus O Senhor Olhou para Josué E disse assim Agora Chegou A sua vez Quer ver um outro Vaso Que estava disponível Quando O finalzinho Da Trajetória De Elias Na terra Que foi um grande Vaso nas mãos de Deus Sabe quem Estava lá Disponível O Eliseu Estava disponível Quando o Senhor Elias disse Para Eliseu Fica-te aqui Porque eu vou Ao Jordão Ele disse Eu também vou Aí Elias dizia Para Eliseu Fica-te aqui Porque eu vou A Jericó Eliseu disse Eu também vou Ou seja Ele estava disponível Na disposição Quando chegou A vez de o Senhor Recolher Elias O Eliseu Estava na posição Para dar sequência Na obra do Senhor Então meu irmão Fica na posição Fica na posição De vaso escolhido De vaso chamado Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Sabe por quê? Porque a qualquer momento O Senhor Pode chamar você Para usar a sua vida Olha só o que está escrito No livro de Isaías Do profeta Isaías No capítulo 43 E o versículo de número 1 Olha como que está escrito Está escrito assim Mas agora assim Diz o Senhor Que te criou Ó Jericó E que te formou Ó Israel Não temas Porque eu te remi E chamei-te Pelo teu nome Tu és meu Ou seja Tu és o meu vaso escolhido Eu te chamei Eu te remi Eu te santifiquei Para o uso Quando o Senhor quiser usar Ele Esse vaso estar de prontidão Mas o que chama atenção No versículo Irmãos no texto É que o Senhor Diz assim Olha só o que está escrito O Senhor Que te criou Ó Jacó Jacó É criado Mas aí na sequência Do texto Ele disse assim E que te formou Ó Israel Porque um dia O Senhor Tinha uma promessa Em usar a vida De Jacó Uma promessa Na vida dele Mas o Senhor Tinha uma promessa De transformar A vida dele E o Senhor Transformou Tão bem transformado Irmãos Que o Senhor Tirou aquilo Através de um processo Que não agradava O Senhor O Senhor Tirou através Do processo E quando chegou No momento Que ele estava Já agradando Aos olhos do Senhor Aquele momento A qual ele já estava Aprendendo com o Senhor No processo de Deus O Senhor Mudou a vida De Jacó E mudou também O seu nome De Jacó Para Israel Louvado seja O nome do Senhor Aí está dizendo aqui Que te criou Ó Jacó E que te formou Ó Israel Porque Jacó Foi criado Mas Israel Foi formado Devido A um processo A qual o Senhor Colocou ele Foi trabalhando Na vida dele Foi trabalhando Na vida dele Foi modelando A sua vida E colocando No nível Que o Senhor Queria Para dar sequência Na sua obra Louvado seja O nome do Senhor Eu quero dizer Para você Nesta noite Que você é um vaso Que está nas mãos do Senhor Quando eu abro A minha Bíblia No livro de Jeremias No capítulo de número 18 O Senhor disse Para Jeremias assim Desce na casa do olheiro Porque eu vou te mostrar algo Quando Jeremias desceu Na casa do olheiro Olha só Como está escrito lá O jovem da mídia Está me ajudando Está escrito assim ó Volta o versículo antes E desci a casa do olheiro E eis que ele estava fazendo A sua obra sobre as rodas Pode dar sequência Nos versículos E como o vaso Que ele fazia de barro Quebrou-se nas mãos do olheiro E tornou a fazer dele Outro vaso Conforme o que pareceu Bem aos seus olhos fazer O Senhor tornou a fazer dele Outro vaso Conforme pareceu Bem aos seus olhos fazer Eu quero dizer para os irmãos Nesta noite Que nós somos o barro Que estamos nas mãos do olheiro Eu não sei irmãos Qual é o processo de Deus Na tua vida Eu não sei se como que você Já está Qual é a formatura Mas tem uma coisa Eu tenho certeza De uma coisa Que eu e você Nós somos um vaso Nas mãos do Senhor Mas nós somos como barro Nas mãos do olheiro Quando não está agradando o Senhor O Senhor coloca as suas mãos Poderosas irmãos E ele começa a tirar as imperfeições E ele começa a tirar irmãos Aquilo que atrapalha a vida do vaso Eu tenho certeza Que nesta noite O Espírito Santo de Deus Ele está tirando da tua vida Algo que te atrapalha Sabe por que? Deus não está querendo o vaso escondido Deus está querendo o vaso disponível Na sua presença Eu não sei meu irmão Qual o motivo Que você tem se recuado Qual o motivo Que você está em um canto encostado Mas tem uma coisa A qualquer momento O Espírito Santo Pode chamar você Para a prestação De um serviço No reino de Deus E eu aconselho a você A falar como O sacerdote Ele orientou a Samuel Falar Quando o Senhor te chamar Você fala como Samuel Fala Senhor Porque o teu servo ouve Fala Senhor Porque o teu servo ouve Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Você está disponível Para Deus nesta noite O Senhor pode chamar Pelo teu nome nesta noite Você está disponível Nesta noite Ou você está escondido Mas deixa eu dizer Uma coisa aqui para os irmãos Deus usa o vaso disponível E quando o vaso está escondido Deus também vai atrás do vaso Que está escondido Para ver qual é o motivo De ele estar escondido Vou dar um exemplo Para os irmãos aqui Certa vez irmãos O Senhor Fez um vaso Foi lá no jardim Lá no início Pegou o barro lá E formou um vaso E todo dia Na viração do dia O Senhor Ia lá para comunicar Com aquele vaso Certo dia irmãos A voz do Senhor Veio na viração do dia Para falar com aquele vaso Mas o vaso Tinha se escondido Aí o Senhor disse assim Adão Onde estás? Estava escondido Atrás das árvores Sabe por que irmãos? Porque ele tinha pecado E ele sentiu O temor O medo Né? Da presença do Senhor E da voz de Deus E ele se escondeu Mas eu quero dizer Para os irmãos Que até Para esse motivo Deus tem a solução Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eles cozeram folha Né? Para se Se proteger Mas o Senhor Fez com que Eles colocassem ali Uma veste de pelo Para se proteger Simbolizando irmãos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor O sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário O sangue de Jesus Que nos purifica De todo pecado Louvado seja o nome do Senhor Aí irmãos Quer ver um outro vaso Que se escondeu de Deus? Vaso ungido E usado por Deus Se escondeu do Senhor Queria Ou melhor Queria se esconder de Deus Elias Primeiro Ele correu E deitou debaixo De um zimbro E queria Morrer Por que irmãos? Por causa Da luta Por causa da aprovação Aí Depois irmãos Ele O anjo do Senhor Trouxe uma comida Para ele E disse assim Elias Levanta-te Come e bebe Porque muito comprido Te será o teu caminho E a Bíblia diz Que ele comeu e bebeu E com a comida Daquele dia Ele caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até Oreb O monte de Deus Sabe por que ele caminhou isso tudo? Porque o alimento de Deus É forte Aquilo que Deus Tem para a nossa alma É forte irmão Sustenta a nossa alma Louvado seja o nome do Senhor Você tem sido alimentado Pelo alimento de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Se você tem sido alimentado Pelo alimento de Deus Eu tenho algo de Deus Para te dizer aqui Nesta noite Você pode até Ficar cansado Por um momento Por um momento Vai adiante Porque o Deus Que te chamou Ele te alimenta O Deus que te chamou Ele te sustenta O Deus que te chamou Ele te dá capacidade Para você Prosseguir servindo ao Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Mas quando ele chegou Lá na caverna Irmãos no monte Oreb Elias entrou dentro de uma caverna E ali naquela caverna Ali naquela caverna passou Lá quatro coisas Passou um vento forte O Senhor não estava no vento Passou um fogo O Senhor não estava no fogo Passou um terremoto O Senhor também não estava no terremoto Depois de tudo isso Uma voz mansa e delicada O que fazes aqui Elias Ele estava dentro da caverna Mas o Senhor estava Juntinho dele Elias Sai para fora Elias Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Chamou Elias De dentro daquela caverna Porque o Senhor Ainda tinha algo para ele Deus abençoe os jovens da mídia Olha só Volta o versículo antes Glória a Jesus Olha lá E Deus lhe disse Sai para fora E ponte neste monte Perante o Senhor E eis que passava o Senhor Como também um grande e forte vento E que fendia os monte E quebrava as penhas Diante do Senhor Porém o Senhor Não estava no vento Depois do vento Um terremoto Também o Senhor Não estava no terremoto O versículo próximo E depois do terremoto Um fogo Porém também o Senhor Não estava no fogo E depois do fogo Uma voz mansa e delicada Próximo versículo por favor E sucedeu que ouvindo Elias Envolveu o seu rosto Na sua capa E saiu para fora E pôs-se a entrada da caverna E eis que veio a ele Uma voz que dizia O que fazes aqui Elias Louvado seja o nome do Senhor Ou seja Deus está dizendo Você está aqui Mas eu também estou aqui Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Para complementar Esse texto Coloca para mim Mateus capítulo 6 O versículo de número 6 Glória a Jesus Só para complementar Mateus capítulo 6 O versículo de número 6 Olha só que interessante irmãos Mas tu quando orares Entra no teu aposento E fechando a tua porta Ora ao teu pai que está Que está em secreto E o teu pai que vê em secreto Te recompensará publicamente O que que está dizendo ai Não está dizendo que o teu pai Que te ouve em secreto O teu pai que te vê em secreto Sabe o que que significa isso? Aonde você estiver Deus está te vendo Aonde você está Deus está te contemplando Oh aleluia Não fuja da presença de Deus Calai Achandarai Acandaraço Não fuja da presença do Espirito Santo Aleluia O salmo 139 Para onde me fugirei do teu Espírito Para onde me irei da tua face Aleluia Se eu subir o céu Tu aí estás Se eu andar aqui na terra Tu também estás Se eu deixar na profundeza Até ali tu estás Aleluia Não tem como fugir do Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia Irmãos eu já tentei fugir Aleluia Por causa das muitas guerras Aleluia Do mundo espiritual Aflição do mundo espiritual Mas aí sabe o que que o salmista diz pastor? Tu me cercaste Aleluia Você quer fugir o Senhor A presença do Senhor está te cercando Você quer abandonar Mas o Senhor vai atrás de você Você entra na caverna O Senhor te chama para sair Oh Oh Louvado seja o nome de Jesus O céu tem um compromisso com a tua vida Meu irmão Oh Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Oh Aleluia Sinta a presença do Espírito Santo de Deus Te envolvendo nesta noite Aleluia Aleluia Você não parou Não é porque foi por sua causa própria não É porque o Senhor que te chamou Aleluia Eu te chamei Olha só O que ele disse Eu te chamei Eu te criei Eu te formei Amém Não temas Porque eu te remi Eu te chamei Pelo teu nome Tu és meu Oh Louvado seja o nome de Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Você é de Jesus Você é de Jesus Não deixe o adversário colocar dúvida no teu coração Você é de Jesus Manderli Você é um vaso nas mãos de Jesus Irmãs do círculo de oração Você é um vaso nas mãos de Jesus Você pertence a Jesus Jovem e adolescente Vocês são um vaso nas mãos de Jesus Não pertencem Deus está dizendo Eu te remi Você é meu Eu te separei para mim Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quanto recebe esta palavra nesta noite Levante a sua mão e glorifique É o nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu vou voltar para o texto aqui Para falar Pouca coisa dentro do texto que eu li E vou encerrar Glória a Jesus Jesus tinha uma amizade muito grande Com Marta, Maria e Lázaro Irmãos Olha só Jesus Eles mandaram a notícia Para Jesus O teu amigo Senhor A quem tu amas está enfermo Lázaro está enfermo Quando Jesus Quando Jesus Fica sabendo da notícia Que Lázaro está enfermo Olha só irmãos O versículo 6 De João capítulo 11 Ouvindo pois que estava enfermo Ficou ainda dois dias No lugar onde estava Jesus Jesus não foi na hora Aí eu quero dizer Eu quero dizer para os irmãos Tem oração que a gente faz Que Deus responde rápido E tem oração irmãos Que a gente faz E o tempo passa E o crente ora E o tempo passa E o crente ora E está demorando muito Daqui a pouco vou te falar Para você Esta oração Que você tem feito A tempo Que você acha Que está demorando muito Vou ter uma boa notícia Para você Daqui a pouco Glória a Jesus Versículo de número 20 Olha só E quando pois Marta E quando pois Marta Ou não Ouvindo pois Marta Que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria porém Ficou assentada em casa E disse pois Marta Jesus Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido E disse pois Marta Jesus Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Sabe o que que Marta estava dizendo Para Jesus O Senhor Chegou atrasado Se o Senhor tivesse chegado Antes Quando ele estava enfermo O Senhor ia curar ele E ele estava com vida Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Mas a resposta de Jesus Irmãos Para ela Aleluia Foi essa O teu irmão Há de ressuscitar O teu milagre Há de ressurgir Você pensou Que isso demorou muito Mas deixa eu dizer Uma coisa Jesus explicou Que Ele esperou Esse tempo Irmãos Sabe para que? Se Jesus curasse Lázaro Enquanto ele estava enfermo Seria um milagre Muito bom Muito Grandioso Jesus Curou Lázaro Mas Jesus Chegar Depois que o Lázaro Já tinha morrido Quatro dias E Jesus Chamar ele para fora Irmãos O milagre foi Muito maior Glória a Jesus A oração Que você tem orado 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 E você acha Que está demorando Muito Fica tranquilo Meu irmão Continue esperando Na esperança Nos pés do Senhor Sabe por que? Porque eu tenho certeza Que o que Deus tem Para tua vida É maior Do que o que você Está esperando Aleluia Deus tem algo Maior Na tua vida Do que você Está pensando Louvado Seja o nome Do Senhor Eu creio nisso Você crê nisso Está demorando Porque a benção É maior do que você Está esperando Você está esperando Uma benção Um tamanho Deus está preparando Algo maior Sabe por que? O profeta Isaia Responde sobre isso Porque os pensamentos Do Senhor Não são Os nossos pensamentos Nem os seus caminhos Os nossos caminhos Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Aí ele vai dizer Os pensamentos De Deus São mais altos Do que os nossos Pensamentos Os caminhos De Deus São mais altos Do que os nossos Caminhos Louvado seja o nome Do Senhor Assim como a chuva Cai do céu E para lá Ela não retorna Assim a palavra Que sai da boca Do Deus Jeová Ela não volta vazia Ela não volta vazia Ela não volta vazia Ela não volta vazia A palavra de Deus Está operando Aqui nesta noite A palavra de Deus Deus está operando Aqui nesta noite Hebreus capítulo 4 Versículo de número 12 Porque a palavra de Deus Põe para mim Vocês estão me ajudando Coloca para mim Hebreus 4.12 Aleluia Porque a palavra de Deus É vivo e eficaz Aleluia Aleluia Mais penetrante Do que qualquer espada De dois gumes Que penetra Até a divisão Da alma e do espírito E das juntas e medula E é apta Para discernir Os pensamentos E intenção Do nosso coração O próximo versículo Por favor Glória a Jesus E não Não há criatura Alguma encoberta Diante Dele Antes Todas as coisas Estão nuas E patente Aos olhos Daquele Com quem Temos Que Para dar Louvado seja O nome de Jesus Irmãos Aleluia Nós temos Um compromisso Assumimos Um compromisso Com Deus O dia que aceitamos A Jesus Aceitamos Jesus Como nosso Salvador A partir do momento Que aceitamos Jesus Como nosso Salvador Aumentou a responsabilidade Nós temos Que ter Ele Como nosso Senhor Salvador A salvação da alma Mas temos Que ter Ele Como nosso Senhor Ele como Salvador Irmãos Nós alegramos Muito porque a salvação Ela traz alegria Por isso que o salmista diz Volta a dar-me a alegria Da tua salvação Porque a salvação Ela traz alegria No coração do crente Agora a segunda coisa Ele como Senhor Nós temos Que prestar Obediência Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Repita essa palavra Comigo que eu encerro Jesus Cristo É meu Senhor Repita comigo Jesus Cristo É meu Senhor Jesus Cristo É meu Senhor Nós não vamos Irmãos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Parar Sabe por quê? Jesus Cristo É o nosso Senhor Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele honra Glória e louvor Para todos Sempre Amém Glória a Jesus Muito obrigado Pela oportunidade Aleluia Glória a Deus Perto Quero estar Junto ao Teus pés Pois prazer Pois prazer Maior na mar Que me render Que me render E Te adorar Tudo que há Quero ofertar Quero ofertar Mas ainda é pouco Eu sei Mas ainda é pouco Se comparado ao que ganhei Não sou apenas Dois séculos Você é um vaso disponível Ou um vaso escondido O hino diz assim Perto Quero estar O vaso disponível Está perto Aonde? Junto ao Teus pés Pois prazer Não há Pois prazer Maior na mar O vaso que está disponível Aleluia Ele quer estar perto Do Seu Senhor Ele quer ser cheio Aleluia Ele tem prazer De estar na casa De Deus Quero cante Quero te ouro Isso Mas ainda é pouco Eu sei Se comparado ao que ganhei Quem é vaso disponível E fique de pé Não sou apenas Terro Teu amigo Me tornei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Teu amarei Ou te louvarei Não importam as circunstâncias Teu amarei Teu amarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Como é bom estar Perto de Jesus Aleluia Quem está perto, irmão Glorifica Porque ele sente a presença Ele sente a glória Ela sente Aleluia A alegria de Deus Na vida dele Na vida dela E sempre está disponível A glorificar a Deus A cantar louvores A estar na casa de Deus Ô irmão Quanta gente perdeu hoje Ao portar de estar aqui com a gente Quantos irmãos poderiam Não estou dizendo Aqueles que não podem Aqueles que não podem Estão trabalhando Estão estudando Estão em viagens Estão enfermos Mas quantos estão dentro de casa Na hora dessa Diante de uma televisão Vendo o que não presta E está perdendo essa presença Gloriosa De Deus aqui E eu quero entender Eu quero compreender Que com a sua presença aqui Você vai dizer Senhor Eu estou disponível Para o Senhor Eu estou disponível Aleluia Para a tua presença Manifestar em mim A tua glória E o teu poder E eu tenho certeza Que a bênção de Deus Glória a Jesus Ela está sendo derramada Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Eu não sei se nessa noite Alguém que ainda não entregou A sua vida A Cristo E quer fazer isso Nessa hora Quer fazer isso Nesse momento Quer entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Quer receber o perdão Dos seus pecados Talvez voltar A casa paterna Você está afastado Está afastada E hoje você quer tomar Essa decisão Tem alguém Para Cristo Jesus Essa noite Se tiver Dê um sinal assim Com a sua mão Nós queremos orar Por você Queremos interceder Pela sua vida Hoje Glória a Deus Tem alguém Eu acho que não Né Mas enquanto aqui estiver Se houver Saia do seu lugar Venha depressa Venha correndo E nós vamos Te apresentar Ao Rei dos Vinhos E Senhor dos Senhores Cantemos Nós já estamos indo Para casa Junto Pois prazer maior Maior não há Que me render E te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Não sou apenas certo Teu amigo Me tornei Te louvarei Não importa Não importa as circunstâncias Circunstâncias Não podem impedir O agir de Deus Na sua vida Adorarei 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 Somente 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 a Ti Jesus Aleluia Graças a Deus Amanhã irmãos 15 horas Projeto Jocbed 19 horas Ensaio para os adolescentes Sexta-feira Começa irmãos A oração matutina De 6 a 7 da manhã Irmãos que querem orar Querem ter esse propósito de oração Vai ser aqui no templo De 6 a 7 Durante todo o mês De abril Segunda Terça Quinta E sexta Oração matutina De 6 a 7 A noite Culto de oração E estudo da palavra de Deus Venha Não fique em casa Venha Deus tem falado conosco Poderosamente aqui Através da sua Palavra E Deus Sexta-feira Tem uma palavra Para nós Creia nisso Venha Traga a sua família Glória a Jesus Participação dos músicos Jovens e adolescentes Jovens e adolescentes Na próxima sexta-feira Sábado série Carta aos pecadores 16 e 30 Com jovens E resenha tinha Às 19 horas Domingo Consagração A carga dos adolescentes Às 7 horas Aula dos professores Às 8 Escola Dominical Às 9 Vamos estar aqui Iniciando o novo trimestre E falando sobre o apocalipse Ensaio da mocidade Da orquestra Após a escola E à noite Culto com a participação Dos nossos Adolescentes Que Deus Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que você tenha Uma noite Abençoada Protegida E guardada Por Deus Temos aqui Um pedido de oração Mara Zevedo Pede oração Pela sua neta Lavínia De quatro meses Que internou hoje No pronto-socorro Infantil Do retiro Vamos apresentar Esta criança Ao Senhor E vamos continuar orando Né Pelos nossos irmãos Irmã Sheila Não deixe de orar Pela irmã Sheila Está precisando As nossas orações Vamos orar Mão Luel está aqui Estamos orando por ele Mas ele está aqui Isso aí Podendo estar na casa Do Senhor Venha Porque o milagre está aqui Glória a Jesus O milagre está aqui Mão Valdeci está lá Está lá atrás Não o milagre está na casa de Deus Né Você quer ser curado Quer ser abençoado Venha para a casa de Deus Aqui é o lugar da bênção Aqui é o lugar Que a Bíblia diz Que Deus vai ordenar A bênção E a vida para sempre Glória a Deus E ele está ordenando Vida aqui esta noite Ah Você não recebeu Essa palavra não Meu Deus do céu Ele está ordenando Vida aqui esta noite Irmão Ou você crê Ou você não crê Aleluia Eu creio Que estou recebendo Vida De Deus Aqui esta noite Porque a palavra de Deus Traz vida Ao nosso coração Quantas vezes Na luta Olha irmãos Isso que o presbítero Fabiano pregou aqui É a mais pura verdade Quantas vezes A gente quer desistir Quantas vezes A gente quer entrar na caverna A gente quer parar Começa a pensar assim É muito difícil Porque as vezes Você é tão incompreendido Pelo povo O povo não compreende Fala tanta coisa Que te aborrece Que te deixa triste São coisas que Só você Deus sabe Mas aí Deus vem Traz o pregador Essa noite Traz uma palavra Lá na Pá Você é escolhido Você é chamado Deus te chamou Deus te escolheu Deus não quer vaso escondido Deus quer vaso disponível Aí eu estou dizendo Olha eu aqui Senhor Eis-me aqui E eu creio Que a palavra de Deus Ela sempre vem De encontro As nossas necessidades Por isso que é bom Estar aqui irmão Por isso que é bom Vim na igreja Quanta gente Perdendo tempo Tanta coisa Com tanta bobagem E não vem aqui Ser abençoado Mas graças a Deus Que você está aqui Esta noite Eu estou aqui Nós estamos aqui E mais uma vez Deus tem falado Aos nossos corações Deus abençoe Todos os irmãos Todos os departamentos Todos os nossos obrinhos Márcio Pedro Na condução do culto hoje Deus abençoe O presbítero Fabiano Que nos trouxe A mensagem Eu sei que ele não vai Se enxar não Mas eu gosto de ver Esse homem pregar Ele é aquele homem Pregador Tem que ser assim irmão Tem que ser Né Ser deixado usar Pelo Espírito Santo De Deus Porque aqui irmão Tem fogo no altar Glória a Deus E o fogo Arderá continuamente Sobre o altar E não se apagará Glória a Deus Ah pastor Mas eu estou pensando Então entra no fogo Vem para o meio Não fica afastado não Não fica escondido não Vem para o meio Porque Deus vai te capacitar Vai te encher Vai te dar graça Vai te dar poder Vai te dar autoridade E a boa mão dele Vai permanecer sobre a sua vida Pai Santo Deus de bondade Queremos te agradecer Por este culto Deus este culto Tão maravilhoso Aonde sentimos A tua presença Pai obrigado Pelos louvores Que foram entoados Aqui Os testemunhos As mensagens Que foram ministradas A tua palavra Que foi pregada Pai agora nos conduz Em paz Para os nossos lares Guarda-nos Oh Deus De perigos e males Dá-nos a noite Tranquilha Abençoada Te oramos Oh Deus Pelos irmãos Que nós mencionamos Aqui que estão enfermos Estão Senhor Necessitando de um milagre Da bênção do Senhor Pai por esta criança Senhor A lavínia Que está ali No hospital do retiro Repreende agora Senhor Todo mal Toda a enfermidade Dá saúde A esta criança Ó Deus para a glória Do teu nome Abençoe os seus pais Os seus avós Toda a sua família Deus continue conosco É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém O grande e eterno amor de Deus O nosso Pai A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo E a doce consolação Do Espírito Santo de Deus Seja sobre cada um de nós Não só hoje Mas para todo sempre Todo o povo de Deus Diga comigo Amém Deus te abençoe Meu irmão e minha irmã Tenha uma noite De paz e alegria E que a boa mão do eterno Esteja sobre a sua vida Às 10 horas Programa na rádio 88 FM Mensagem de esperança O mesmo que eu te abençoe Que eu te abençoe Obrigado.